A dificuldade é imensa e não damos providência. Essa calçada aqui, na minha porta, na sua, já tem acionado, né? Sim. Você paga a multa. Aí, quando chega aqui, ó... A serviço daqui não tem condição. Aí, você vai, você tem que fazer isso e ir para aqui. Para depois... Está super perigoso. Ó! Que dia de chuva! Essa semana eu discutindo com... Discutindo com a menina ali da... Aquela lanchonete na subida. E ela lavando a calçada. Botou sabão. Aí, a borracha. Tudo no meio da calçada. Os baldes. Aí, eu peguei, parei e falei... Coloca no cantinho. Que aí, ninguém te atrapalha. E ninguém te... É, não pode bloquear a calçada. Escorrega. Dá mais sabor na descida. Exatamente. Passou. Essa semana a mesma coisa. Será que ela virou para mim? Fala para o patrão. Porque aí, ele já dispensa. Oi, tudo bem? Porque aí, ele já dispensa. Eu vou para casa mais cedo. Aí, eu dei de cara com ele embaixo. Nossa. Ah, que bom. A sua funcionária falou que está cansada. Ela está lavando ali. Vai colocar os materiais na calçada. E botou sabão. Chovendo. Já é difícil. Porque você imagina, né? Esse sabão. A mangueira. Então, alguém cair aqui na... Na sua calçada. Você que vai responder por isso, né? Exatamente. Aí... Aí, já que a mão foi? Aí, ele falou. Quem é que está ali? Foi lá. E olhou. Tem que dar uma pança. É. Para poder... Conseguir fazer. Ali também, é. Aí, fez aquele pança. Já sei quem é. Tipo assim. Então, ela faz de propósito, né? Ou é o poste. Ou é... O carro quando está nessa garagem. Olha aqui, ó. Esse daqui, ó. Aí, a hora que você vai desviar. Aí, as pessoas estão querendo passar. Você não sabe se dá a vez para a pessoa. Ou se você desvia a cadeira. É. Não pode ter esses buracos. É. E isso que tem que andar pela calçada. Nossa. Não pode subir pelo meio da rua. Porque... Correr o risco de ser atropelado. Agora, presta atenção essa daqui, ó. É. Deixa eu ver. A altura... Olha isso. É. Olha só. Aqui eu tenho o que fazer. Tá subindo. E sai eles não veem isso. Entendeu? Porque eu não preciso. Não usa, né? Depois desse esforço todo, né? Ai, eu chego lá em cima. Eu já não tenho mais fôlego. Eu já não tenho. Bota ali. Eu já suei não sei quanto. Tempo. Aqui. Aqui eu tenho que fazer isso. Pra cadeira não tripidar tanto. muito. Ah, aqui vai ficar show de bola. Tá melhor. Olha. Terrível, né? Nossa. Agora aqui, ó. Aqui é o ponto mais crítico. Não é. Você tem que atravessar. Na guia. Aí você... É. Aqui praticamente você não consegue, né? Aqui. Se você entrar aqui, você fica... A cadeira vira... Travada. Completamente. Você procurar um lugar... Então... Você vai ter que sair por outro lugar, né? Pra poder... É. Atravessar. É. Inclusive... Correr o risco... De chegar na beirada... A cadeira virar de todo jeito. Entendeu? Sim. Então... A dificuldade maior. Como é que você vai fazer? E se você pisar... Botar o pé. Ó. A cadeira já vai. Não tem custo. Exatamente. Aonde seria aqui... Os obstáculos. Isso já está... Há um bom tempo aqui... Ninguém... Nada, né? Nada. Aí você vai ir... Vai atravessar pra lá. Aí você quando o carro não vem... Faz o retorno aqui... Pra não ter que... Descer, entendeu? Certo. E a gente aqui... Na maior dificuldade. Agora aquela lá... A gente não sabe nem o que fazer com aquela calçada. Ah... Aquela ali? Da sua. Ah... Da Ribeirão Preto, né? Aquela... É... Aquela ali é terrível. Podia de chuva. Molhadas. Corregadias. E... Sabão, principalmente. Aí você tem que estar procurando... Local onde dá fácil acesso. Você vai subir por onde? Por aqui? Eu vou subir por aqui. Tá. Aqui é mais fácil. Mais fácil. Sendo que lá pra frente também tem mais, né? Mas aí você... Essa daqui... Encerrando aqui já... É. Já ajuda bastante. Não, aqui é... Eles vão ter que consertar isso aqui porque não... Não tá certo. É absurdo, né? Você não tem alternativa aqui, né? Sim. Porque se tivessem deixado do jeito que tava... Não estaria desse jeito. Aí eles tiraram e fez chuva. Pior, né? É. Eles se rebaixaram. A chuva veio. A Sabesp veio abrir o buraco. Aí eles ficam jogando a responsabilidade. Por quê? É a Prefeitura? Ou é o... É o... A Sabesp que tem que consertar, né? É. E... Só que o rapaz já mandou reclamação também. Até agora. Não é verdade. É um absurdo, né? É verdade. É verdade. É verdade. Não é verdade. Não é verdade. Tá bonito, por favor?